MÚSICA É um momento de orgulho muito grande para todos nós que fazemos Santa Casa de Misericórdia de Maceió estarmos comemorando os 160 anos. É uma das empresas mais antigas do Estado. E uma grande empresa, uma empresa que cresceu durante esses 160 anos servindo a população alagoana e não para de crescer. Hoje, com mais de 2 mil colaboradores, com mais de 450 médicos, nós estamos neste dia, neste sábado aqui, nesta mini-maratona, no momento de confraternização, de congraçamento entre os colaboradores, os diretores, os médicos, a sociedade alagoana, para mostrar o quanto é que esta instituição tem feito para atender não só os humildes, não só aqueles que não têm direito a planos de saúde, mas aqueles que têm direito a planos de saúde e aos particulares. A todos, indistintamente, esta instituição, nesses seus 160 anos, vem atendendo e vem atendendo num nível de qualidade. Agora, sendo um hospital acreditado, um hospital que está atingindo os níveis semelhantes aos grandes hospitais do país. É um momento de congraçamento, é um momento de alegria, é um momento em que podemos festejar todas as conquistas de 160 anos da Santa Casa, e que traz um retorno, assim, muito... para cada um de nós, de muita satisfação e de muita alegria. O protetor, ele protege não só do sol, mas também em termos de rugas, né? Essas manchinhas... Então, assim, é uma proteção que é indispensável, tem que usar sempre, de manhã, da hora que tiver sol, tem que usar. A gente tem que aproveitar os momentos com as crianças, ver que, às vezes, a gente está no trabalho, no dia a dia, corre, corre, urgência, emergência, UTI, e a gente esquece das crianças, né? Eu digo, vou levar minha pequena hoje lá para a caminhada. Tem que tomar muita água? Liga, vô. Vô, que é bom para a pele. Comer a banana e tomar uma alajurinha para a gente ficar mais forte para a corrida, né? Aguentar o rojão na corrida, né? Sacode, galera! A Santa Casa, nesses 160 anos, na realidade, já faz parte da história de Alagoas, né? E a Santa Casa está trabalhando no sentido de manter, por mais 160 anos, esse serviço prestado à sociedade da Alagoana. São 160 anos da Santa Casa, eu acho que é uma instituição que mostra que está aqui voltada para tratar da saúde da Alagoana, independente dele ter dinheiro ou não ter dinheiro. Um, dois, vai de Alagoas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, acelera. Flexiona a perna direita, estende a perna esquerda. Olha a postura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Respira. Aê, tá gostando de me ver, ó, só no braço assim, do lado, pro outro. Vamos contar comigo pra ficar mais bonito? Vai lá, joga! Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, e já tá. O corpo tem que se mexer. Toda pessoa que quer queimar gordura, baixar os níveis de colesterol, de glicose, tem que se locomover. Claro que a princípio é a caminhada e depois com a boa orientação, um plano de corrida ou frequentar uma academia. O maior slogan da Santa Casa é saúde. Então tem que comemorar com a caminhada porque é o que representa a saúde pra população. A Santa Casa é uma instituição que há 160 anos, ela trabalha, ela luta pra preservar a saúde do alagoano. É a missão da Santa Casa nesses 160 anos que tem sido feita de uma forma extraordinária, de uma forma extensiva pra toda a comunidade sem discriminações. Então quando se trata de saúde, a promoção da saúde é o que pode existir de melhor. A preservação da saúde, a prevenção de doenças. Então quando a instituição promove uma caminhada, uma maratona, uma corrida, ela está fazendo o que muitas outras deveriam fazer. Não é só curar doenças, ela está prevenindo doenças. A Santa Casa, ela reúne a sociedade em peso, sociedade classe A, B, C e Z e ela se orgulha mais ainda porque é um dos hospitais hoje do estado de Alagoas e do Nordeste que mais atende SUS, hospitais privados filantrópicos. Então isso é orgulho demais pra gente e participar dessa maratona que eu quero participar de 170, 180 e 190 anos. A Santa Casa, ela é um dos hospitais de Alagoas e do Nordeste que mais não só a Santa Casa, como a todos os organizadores e participantes. Todos estão de parabéns. Eu agradeço a Santa Casa, principalmente a nossa colaboradora, a Dona Ana, o Carlos Humberto, que é nosso coordenador geral da Sol Serve, e a Dona Ana, a hoteleira com a equipe dela, está de parabéns e o provedor por todo esse evento. Foi maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.